Você sempre foi muito aderente a eventos, né? Muito, bastante. Tanto que acho que a gente, os nossos contatos que nós tivemos, sempre foi dentro de eventos, vendo você, aproximação com o Sescom, participando dos eventos lá e você sempre trabalhando lá. Você tem alguma participação efetiva? No Sescom, no Núcleo de Jovens Empresários, então, como voluntária. E, na verdade, o Sescom foi a porta inicial, essa questão de... Cheguei na Momesso, sentia que eu tinha muitas coisas para resolver e achava que era uma dor só minha. E aí, lá no Núcleo de Jovens, foi essa primeira troca que teve com outros empresários contábeis. Depois que começou mais essa parte de eventos, coisas mais online também. E você acha que isso é recomendável para quem está numa fase também de se encontrar? Está mais próximo num projeto de network mais estruturado? Total. Eu acho mega importante essa rede de apoio, porque você tem para onde recorrer, né? Então, olha, como é que você faz aí? Até hoje, eu troco com muitas empresárias. A Ariane, eu falo bastante com ela, né? Sua mentora. Sim, minha mentora. Mentoranda. E a gente conversa muito de, olha, como é que você faz aí? Como que eu faço aqui? A gente vai tendo esse tipo de experiência. Então, para quem está começando e até para quem já começou, seja pelas entidades de classe, eu acredito que tenha ainda uma barreira no que essas entidades podem nos oferecer. e eu sou super a favor da participação, elas também estão aí se modernizando. E aproveitar também todo o conteúdo que a gente tem como algo que vai te ajudar aí nessa jornada. Então, falou em evento contábil, seja online ou presencial, eu gosto bastante.